Liqueira e Figuinha 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 O que é que é que não é solto a brilhar Onde é bajuna de maçamar e cantilheira Com o candrigui, a melavera O pai de mulherada, o pai de guerrera Na candrigui, o pai de Zitaviera Na candrigui, o pai de Nelda Canani Na candrigui, que era Não o não conseguiram ser purerada Na candrigui, o pai de Zitaviera Na candrigui, o pai de Zitaviera Danile Jaurá Iguerera, Valdavaldé Iguerera, Umujalo Iguerera, Balantolintur Iguerera, Genudama Kariritabu Iguerera, Emma Lopes Eguerera, Miamuna Chaye Fatiña, Erika de Rainer, Guerreras, Elisabeth de M'amor, Ruki de Pouco, Fatou Matassar. M'amor, Ruki de Pouco, Fatou Matassar, Elisabeth de M'amor, Ruki de Pouco, Fatou Matassar. M'amor, Ruki de Pouco, Fatou Matassar, Elisabeth de M'amor, Ruki de Pouco, Fatou Matassar. M'amor, Ruki de Pouco, Fatou Matassar, Elisabeth de M'amor, Ruki de Pouco, Fatou Matassar, Elisabeth de M'amor, Ruki de Pouco, Fatou Matassar. M'amor, Ruki de Pouco, Fatou Matassar, Elisabeth de M'amor, Ruki de Pouco, Fatou Matassar. M'amor, Ruki de Pouco, Fatou Matassar, Elisabeth de M'amor, Ruki de Pouco, Fatou Matassar. M'amor, Ruki de Pouco, Fatou Matassar, Elisabeth de M'amor, Ruki de Pouco, Fatou Matassar. Migheri, Migheri, Migheri maravilha Migheri, 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 Migheri né sou que te brilha Música 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 Música